Hashemotimetien, Iahu, Yahushua, os verdadeiros nomes, Iahu, Yahushua. Shalom nekuliam, shalom aleihem, shalom a todos. Sejam todos otimamente bem-vindos. Bisham Yahushua Mem, em nome de Yahushua Mem, assim seja. Eu sou o Rabi Yahusef Shalom Ben-Emet, da sinagoga Beit Yaho Elohim. Vamos a este belo shiur. Por que Yaho Yahushua? Por que Yaho Yahushua? Está certo? Se não, vejamos. Certo? Esta é a primeira pergunta. Por que Yaho Yahushua? Ora, vamos ver logo aqui em cima. Yaho, está certo? Yud Kemetes Gedolhi, Hei Vav Shuruk Hei. Yaho, ou seja, YAHUH é a transliteração oficial e internacional. E para entender, para entender, se pronuncia assim, I-A-R-R-U. Certo? Yaho. Agora, Yahushua. Yud Kemetes Gedolhi, I-A-R-R-U-S-H-U-A. dá para entender ou YAHU SHUA tanto faz com um VAB ou dois VABs, é tudo Yahushua agora vamos começar do começo, vamos começar com o nome IAB YOD KEMETS KEDORI REI VAB SHURUK REI ou YOD KEMETS REI VAB SHURUK REI ou sem as pontuações YOD REI VAB REI não é? YOD REI VAB REI IAHU I A R R U da mesma forma que no idioma de língua portuguesa não é? CASA, não é? C A S A C A K S A ZA então da mesma forma no idioma de língua hebraica é como CASA se escreve C A S A e a gente entende dessa maneira da mesma forma YOD REI VAB REI ou YOD KEMETS REI VAB SHURUK REI com as pontuações aliás, as pontuações corretas tá bom? tanto podemos escrever sem as pontuações ou com as pontuações mas as pontuações têm que ser corretas então vamos aqui O IUDE corresponde à letra Y O REI corresponde à letra H O VAV corresponde à letra U U O O VEM já já vamos entender por que a letra U e a letra REI que é transiterado como a letra H certo? então vamos lá vamos dar a sequência observando também que o hebraico se lê da direita para a esquerda tá bom? como já podemos observar aqui porque IA na primeira sílaba do nome do eterno regra gramatical hebraica toda vez que o IUDE é precedido da letra REI se escreve não se escreve só IUDE ou seja Y ou I e sim IA não é? tá bom? regra gramatical hebraica não é? IA tá certo? essas regras gramaticais hebraicas não foram criadas à toa não é? tá certo? é é uma tradição milenar passada de pai para filho desde Avraham Itzachak e Akov Baruch She'am Baruch Abah bendito seja o nome bendito seja ele é uma tradição milenar tá certo? passada de pai para filho desde Avraham Itzachak vem Iacov portanto esta regra gramatical não foi criada à toa repito e tenho dito não é? agora vamos a outro aspecto não é? porque a letra U e não a letra O O ou V aqui tá certo? porque toda vez que encontramos as letras Iud Hei Vav é Iahu se não vejamos aqui os exemplos tá certo? Iahu Di Iud Hei Vav Dalet Iud Iahu Di Iud Hei Vav Dalet Iud Mensof Iahu Da Iud Hei Vav Dalet Hei né? El Iahu Ixayahu Imeiahu o nome do Eterno está em meu nome disse Imeiahu ou Jeremias né? Ixayahu é Isaías Eliahu Elias tá? Benjamin Netanyahu o primeiro ministro de Israel né? ou ex não sei como é que está a política tá certo? mas olha o nome do Eterno aí Benjamin Netanyahu olha o nome do Eterno tá certo? Iahu Sef né? Iahu acrescentará o meu nome por exemplo não é? é Iahu Sef Shalom Ben Emet Iahu acrescentará saúde paz e felicidade ao filho da verdade Baru Abba Iahu Cana né? que é João Iahu Shafat Josafat Matiti Arru que é Mateus Matiti Arru que significa presente de Iahu não é? quanta diferença não é? do sistema religioso e geral não é? Iahu Shalom vem Yahudá que é Jerusalém e Judá etc né? então vamos recatoar aqui mais uma vez né? Yahudi né? Judeu Iud no singular Yahudi judeu tá bom? agora vamos para Yahudim no plural né? Yahudim ou judeus no plural Yahud olha aí o nome do eterno como estou comprovando não teve espaço aqui para escrever mais coisas mas a gente foi arrumando aqui os espaços tá bom? Yahudá que é Judá se escreve Yahud então aonde a gente encontra Iud Rei Vav é Yahud por isso que não é o Vav é a letra U e não a letra O O ou V né? e sim repito a letra U estão aí as explicações estão aí as explicações tá certo? vamos lá vamos seguir acerto mas a letra Rei final tá certo? regra gramatical hebraica né? toda vez que a letra Rei vem no final da palavra tá certo? Iud rei Vav rei ela é muda olha aqui ela é muda certo? simbolizando ou representando o nosso querido mestre Arrúxua não é? é que morreu como um cordeiro mudo Barua Xen roquevode honro roquefere de honra não é? ô formosura é roquevode honra né? rodo ou gratidão rotifere ou formosura ou beleza Barua Xen vamos seguir aqui vamos seguir falando falando em Arrúxua porque entramos aqui no último rei que representa Arrúxua não é? certo? falando em Arrúxua Arrúxua ele é o nome teofórico tá certo? do pai o que é nome teofórico? nome teofórico é um nome que deriva de outro nome não é? exemplo João Severino Barbosa o pai João Severino Barbosa filho o filho ou João Severino Barbosa Júnior o filho então geralmente os filhos comportam ou carregam os nomes teofóricos dos seus respectivos pais salvo exceções filhos bastardos etc então e Arrúxua é o nome teofórico de Arro certo? ou seja Arrúxua é o nome derivado de Arro por sinal o único nome derivado ou teofórico de Arro tá certo? observando também que é errado escrever o nome do Eterno assim ou seja YAHU faltando o último rei ou a última letra H é errado a não ser em nomes derivados nomes próprios ou nomes pessoais nomes de cidades lugares etc certo? a forma correta é YAHU ou seja no que se aplica ao nome do Eterno tá bom? e Arro YAHU H é o correto tá bom? então vamos lá agora vamos para o a escritura sagrada que eu quero apresentar a escritura de YAHU é a única escritura né a única escritura sagrada com Hashemot e Metin YAHU e Arruxua é a única escritura sagrada com os nomes YAHU e Arruxua e não é só isso não tem muitos e muitos outros detalhes vamos aqui para o Sefer Massim Silichim livro de Atos dos Rabinos 412 na página 1705 da nossa escritura sagrada não é? o tema é o seguinte não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos não é? o texto assim dispõe se não leiamos e em nenhum outro há YAHU salvação porque debaixo do Xamayim ou céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos bendito seja o seu grande e poderoso nome bendito seja ele e também segundo o Assefer Filipciar ou livro de Filipenses né? consta em Bensefer Filipciar ou no livro de Filipenses 2 9 por isso também Elohim o exaltou soberanamente e lhe deu um ou Alav Shemel Kolshem nome sobre todo nome Barua Shem Baru Rabah bendito seja o nome bendito seja ele então só observando aqui tá certo que a palavra salvação né? certo? ou Yud Shem esqueci aqui é do do H final não é? Yejo é Yud Sere Shem Vav Shuruk Aimbatar Rei ou seja salvação ou seja Yahushua nos proporciona Ireshua não é? Yud Shem Vav Aim Rei ou seja salvação Barua Shem Barua Rabah bendito seja o seu grande poderoso nome bendito seja ele não é? então agora vamos é ao significado do nome do eterno tá certo? se dividem em três características tá certo? ou três significados o significado poético o significado literal e o significado metafórico ou etimológico etimológico ou metafórico o significado poético sombra em luz muitas vezes Yahweh é encontrado na escritura saindo da escuridão da sombra aí tem um mistério porque significa que o nome dele seria ocultado e só seria revelado agora no fim dos tempos no final dos tempos Barua este é o primeiro aspecto o segundo aspecto é o o significado literal tá certo? inclusive isto é um shod é um segredo do nosso povo iúd representa mão braço ou emanação né ou mão emanadora ou criadora do eterno ou braço emanador ou criador do eterno rei furo ou janela aquele que formou e por ninguém foi formado vave prego ou sustentação significa braço sustentador do eterno e furo ou janela né a letra rei final é que representa furo ou janela ou aquele que formou e por ninguém foi formado tá certo? é observando o que iúd e vavos iúd e vavos desculpem são os braços criadores e sustentadores do eterno certo? iúd representa o braço criador e vavos representa o braço sustentador né de machia barulha chama da característica machia do eterno e os dois reis representam as duas colunas que dão sustentabilidade né a olhamin né ou aos universos né me olhamin tanto ao olhamin razer o mundo como conhecemos bem como ao olhamin kabah né o mundo vindouro o mundo pós-domo né é este significado né é etimológico né ou é metafórico né então vamos lá né é iá tá certo iá significa eu sou hu aquele ou ele e a rúxua eu sou aquele que salva ou eu sou o salvador ou ainda eu sou a salvação né exemplo iá eu sou hu aquele ou ele chua que salva ou salvação salvação né iê shua baru shem baru rabá bendito seja o seu grande poderoso nome bendito seja ele bom então aqui estamos acabando né este belo shiur né é bisham e arruxu ameon né é que adenai yahu elohim tsevaot adenai yahu elohim a israel o soberano yahu elohim dos exércitos o soberano yahu elohim de israel continue abençoando ricamente abundantemente e poderosamente a todos bisham e arruxu ameon em o nome de arruxu ameon ameon então a todos né mais uma vez shalom lenkulham shalom aleihem né shalom a todos ok shalom 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 shalom